Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui, vai do vídeo de leite. Bom, tropa, é... Ó, tem um Platinovas ali, ó. Deixa eu matar ele aqui rapidinho, galera. Eu já falo com vocês. Platin! Vem na cabecinha, ó. Tome. Na cabecinha. Platin! Aba! Cuidado com o explode, né? Tem um servidor no mod aqui, tá, tropa? Esse servidor aqui é... Você pode morrer porque você não perde as coisas, tá? Você não perde nada. E tem horário de raider. Porém, agora tá no horário de raider. Tá dando pra raidar. Ó, você entra no servidor, você já começa com 10k de... Vai sentar de... De rocha aqui, tropa. Vamos matar aqui rapidinho, daí eu nasço em algum local aleatório, né? Tropa, a questão da série de iniciantes, tropa. Eu decidi fazer diferente, galera. É... Pegar perguntas, galera. É bom que já nasce em local aleatório aqui. É... Pegar perguntas, galera, que vocês fazem aí no solidário e fazer um vídeo respondendo essas perguntas. É... E ensinando a vocês como que faz as coisas dependendo da pergunta que fazem aí. É... Que vocês quiserem aí nos comentários, tá bom? Então é isso que eu vou fazer, galera. Eu vou pegar os comentários, vou fazer um vídeo, vou juntar as perguntas. Vou fazer um vídeo específico respondendo especificamente essas perguntas, tá bom? Então, se você é novo no jogo, é novato no jogo aí, não entende muita coisa. Independente do que você não entender, bem, comenta aí no vídeo que eu vou pegar a sua pergunta e vou fazer um vídeo especificamente respondendo a sua pergunta, tá bom? Então é isso, tropinha. Vamos lá pra nossa primeira pergunta, então, né, bem? Alpha, como faço para jogar com você, bem? Queria muito. Bom, Platinovski. Bom, Platinovski, eu tô fazendo live, galera. Pra quem não sabe, eu tô fazendo live lá na NimoTV, tá bom? Segunda-feira eu vou criar um outro canal, galera, só pra fazer live, tá? Eu vou começar a deixar aqui na descrição do vídeo o link do outro canal e o link da NimoTV também, tá bom? Mas pra quem quiser jogar com o Alpha, tropa, é só entrar lá na live, tropa, lá na NimoTV. Eu tô jogando com todo mundo lá na live, beleza? Deixa eu só matar esse Platinovski aqui rapidinho, galera. Pra quem não sabe, tropa, matar o caderno do carro parado, ó. Deixa eu só roubar o combustível, que eu tava até precisando mesmo. Pra matar o caderno do carro, tropa, você importa no carro dele aqui, ó. E mete bala, bem, já era. Era uma vez Platinovski, 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 e morreu com a bosta. Bom, tropa, eu tô aqui no aplicativo da NimoTV, ó. Só você vir aqui em cima e escreve aqui, ó, Play Alpha. Deixa eu escrever aqui, Play Alpha, Platinovski, e aperta em procurar. Pronto, tá aqui, ó, Play Alpha, bem. Já estamos aqui com 633 de fãs, tropa. Aí pronto, ó, você vem, você já vai, clica em cima da foto e já vai vir diretamente pra live, tá? No caso, agora eu não tô em live, então eu tô offline ali, beleza? Então vamos lá pra próxima pergunta, então, tropa. Alpha, como que eu converso com o inimigo com aquele microfone que tem do lado da tela? Bom, Platinovski, esse microfone que tem do lado da tela, ele só vai aparecer pra você na hora que você vai editar seu HUD, né? Aqui no jogo mesmo, na tela do jogo, ele não vai aparecer. Por quê? Assim como foi no Free Fire, assim como é no PUBG, assim como é em qualquer jogo de celular, enfim, qualquer jogo, o Brasil sempre fica pra trás, tropa. A única coisa que o Brasil ganha com esses jogos, tropa, é o quê? É o preço mais alto, com certeza, né, tropa? Os preços das coisas mais altas, é, das skins, essas coisas, e a skin mais, é, mais cara, né, e mais feia, né, tropa? As skins mais feias e mais caras ficam pro Brasil, né? E as outras coisas, galera, que fica melhor pro jogo, vai pra outros países, tá? No caso, esse microfone, entre outras coisas também, galera, a arma com dano muito mais alto, é somente lá na cima, tá, tropa? Só eles conseguem usar isso daí, tá? Pra nós, eles sempre prometem, né, a atualização vai vir, a próxima atualização vai vir, mas nunca vem, né, tropa? A gente só fica aí com a skin mais feia, mais cara e vários bugs, né, bem? E hackers, né, tropa? Então, pra gente, novos que pro Brasil ainda não tem essa opção de você conversar pelo microfone, tá? Vamos lá, então, pra nossa próxima pergunta, bem, ó. Tava raidando aqui de novo, galera, sem ter gabinelsos. Meu amigo do céu, eu vi que a arrastadora não tava me atirando, eu pensei, ó, tô bugado, né? Eu vou aproveitar pra quebrar o gabinete do Alpha, como faz pra diminuir ou tirar ou diminuir aquele tempo da tela de carregamento depois que morre, né? Tá ligado? Quando tu renasce e carrega aquela tela até 100%, sim, tropa. Tem vezes que até carrega os 100% e o jogo não entra, né? Bom, Platinho, não dá pra você tirar o tempo, mas dá pra você diminuir um pouco, tá, tropa? Tem como você diminuir um pouco desse tempo e também o lag do jogo, tá? Só você tem que excluir o jogo, não adianta você limpar o caixa ou limpar as coisas, tá, tropa? Você tem que excluir o jogo, baixar de novo e aí você não baixar aqueles pacotes de skin, tá bom? O seu jogo vai ficar um pouco mais leve, tá? Não vai melhorar muita coisa, mas já vai te ajudar um pouquinho que seja aí, tá bom? Salve, Alpha, faz um vídeo indo lá no acampamento do lado da militar, por favor. Bom, Platinovski, você deve tá falando dessa... desse acampamento aqui, né? Deixa eu aproximar aqui pra ver. Opa, abri a máquina de venda aqui. Aqui, desse acampamento aqui, né, Platinovski? Bom, por incrível que pra esse Platinovski não tem nada lá, tá? É somente essa casinha desenhada aqui no mapa, quando você abre o mapa, tá? Mas lá mesmo não tem nada. Mas eu vou ir lá igual, vou mostrar pra você que não tem nada lá, tá bom? É, antigamente tinha... Vamos matar pra tentar na célula. É, antigamente tinha, Platinovski, uma base boost, tá, tá? Eu não sei se tem ainda. Depois que veio essa casinha ali, que apareceu essa casinha, eu fui lá pra ver o que tinha. Não tinha nada. Então eu parei de ir lá procurar a base boost, tá? Então eu nunca mais fui. Então pra quem vai lá direto, né, Tropa, eu não sei se ainda tem essa base boost lá, tá bom? Vamos nascer aqui pertinho. Eu vou ir lá rapidinho. Rapidinho eu chego lá. Aí, Platinovski, já cheguei aqui. E olha só pra você ver aqui, ó. Não tem nada aqui, tá vendo? É somente o mapa mesmo. É pra uma curiosidade que muita gente tem, né, Tropa? Eu também tinha essa curiosidade, assim, que abriu essa... Esse... Catalizou, né, Tropa? E apareceu essa casinha aí, né? E não tem nada aqui, tá bom? É somente essa casinha de acampamento mesmo. Mas é zerado, não tem nada. Então é isso, Tropa. Vamos lá pra nossa próxima pergunta, então. Mano, como faço para jogar servidor BR? Bom, Platinovski, pra você jogar servidor BR é muito fácil, tá? Você vai clicar aqui, ó, em iniciar jogo. Em cima do iniciar jogo aqui, ó. Um pouquinho mais pra cima. Você clicou ali. Vou tentar colocar uma setinha no jogo, tá? Aqui na tela. Se não aparecer é porque eu não consegui. Bom, e agora você vai apertar de novo aqui mais embaixo. E vai aparecer pra vocês locais de servidores, tá? Que é a RMix, BR, CMix, Global. Lembrando que global, se você não tiver 200 horas, você não vai aparecer pra você esses outros servidores, tá? Somente o servidor global, tá? E se você já tiver 200 horas, você não consegue mais jogar servidor global, tá bom? Então, ou você tem 200 horas ou é 80, se não me engano. Ou você gasta dinheiro no jogo, tá? Infelizmente, o Leste é assim, tá? Platinovski, então. Ou você tem as 80 horas, ou você gasta dinheiro no jogo pra liberar pra você esses outros servidores, tá? Então, você vem ali, escolhe o servidor, escolhe o local de servidor, escolhe o modo aqui na setinha, ó. Escolheu o modo aqui. E aqui mais embaixo, você vai escolher o local, tá? Aí você vem aqui, escolhe o servidor. Clica no servidor que você quer entrar lá. Fala, nisso tem um continente de 6 dias aí, iniciou hoje. Você vai aí, clica em iniciar e partir o servidor jogar bem, beleza? O jogo tá crashando no iPhone ainda? Bom, Platinovski, infelizmente o jogo continua crashando sim. E agora não é só no iPhone, tá? Tem vários outros celulares aí que tá crashando também, tropa. Também tem muita gente que pergunta, Alfa, qual o celular que você joga? Bom, tropa, eu jogo no iPhone 8, tá? Que tem 3GB de RAM. E também no Poco X3 Pro, tá, tropa. É um único celular que tá rodando hoje em dia aí o Leste, belezinha, tá, tropa. Tem o A71 também, galera, que é 6GB de RAM, tá? Bom, então a resposta é a seguinte, tropa. Quer jogar o Leste sem lagar muito, né, tropa? Porque laga do mesmo jeito, tá, galera? Você pode ter um celular de 50GB de RAM que vai lagar do mesmo jeito. É Leste, tropa. O problema não é o seu celular, o problema é o jogo. Então eu jogo no Poco X3 Pro e um iPhone 8 também. Ensina como fazer essa base, Alfa, por favor. É a base pirâmide parede de dupla, né, tropa? Bom, galera, esse é um vídeo que muita gente tá pedindo, né, tropa? Que é a base pirâmide parede de dupla, tropa? Tem uma ideia que o Platinovski me deu ontem na live, né, tropa? Ontem não, antes de ontem, né, bem? Infelizmente sexta-feira eu não consegui fazer live, galera. Tive um imprevisto, né? Mas é aqui, galera, salvar o projeto. Galera, eu tenho um projeto salvo dessa base aqui, ó. Que é aquela base bunker três tetos, tá? Deixa eu colocar ela aqui no chão pra vocês verem. Você gasta um cupomzinho, tá, tropa? Pra você colocar no chão toda vez, tá? Essa base aqui, galera, eu não consigo usar ela no projeto. Por quê? Eu vou colocar aqui, ó, onde é a fundação alta. Você não consegue, tá vendo? Ela fica abaixo aqui, ó. Ela tem que ficar dessa altura aqui, tropa. Se você salvar elas com essas fundações altas aqui, você não consegue colocar ela no chão, tá? Lugar nenhum. Pode ser o lugar mais plano do mundo que você não consegue colocar, tá, tropa? Eu já fiz todos os testes, não tem como, ó. A fundação fica vermelha, tá bom? Deixa eu olhar se tá em horário de raid aqui. Então, galera, amanhã eu vou fazer... Eu vou salvar uma base pirâmide parede dupla no meu projeto, tá? Pra quando eu chegar no servidor, eu não precisar fazer a base, né, tropa? Eu chego e já coloco ela aqui, tá bom? Então, galera, se inscreve no canal, Porque amanhã eu vou trazer um vídeo pra vocês Um tutorial do canal, passo a passo, Da construção da base pirâmide parede dupla, tá, tropa? E vou salvar ela no projeto, tá bom? Faz umas dicas para Alex parar de travar. Meu celular tem 4 de RAM e 64 GB e trava. Cê é louco? Eu vistei nesse jogo com meu amigo 3 ou 4 meses jogando sem parar. Depois disso, teve uma TT que não dá. Trava muito. Ajuda aí o Alpha, por favor. Bom, Platinovsk, eu já até respondi a outra pergunta do Platinovsk ali, Porém, eu não mostrei aqui na conta, né, tropa? No jogo. Bom, você vai excluir o jogo do seu celular, tá? Você não adianta você limpar o caixa, limpar os coques do jogo. Você tem que literalmente excluir o jogo do seu celular, tá? Desinstalar. Eu sei que dá preguiça você configurar o Rode todo de novo, Porém, é preciso você fazer isso, tá? Você tem que excluir o jogo do seu celular, Baixar de novo, e aí tem essas pacotes de skin, ó. Que você não vai baixar, tá bom? Tem essa setinha aqui em cima, ó. Que vai pedir pra você baixar, você não baixa isso daqui, tropa, tá vendo? Eu tenho 6GB de RAM no meu celular, e eu não baixa esse pacote de skin. Eu poderia muito bem baixar, tropa, o meu celular é bom. Porém, eu não vou baixar. E outra coisa, as configurações também, galera. Aqui, ó. Eu deixo em suavizar, baixo, efeito muito baixo, Configuração alta, a outra configuração também alta, E a outra ali em cima, mais pra frente também. Eu tenho 6GB de RAM, tropa, e eu uso minha configuração o mais baixo possível, tá bom? Alguém sabe como coloca baú no carro, tentei, mas não aparece os baú. Bom, pra quem não sabe, galera, essas peças de carro diferentes, Você vai ter que comprar essas peças, tá? Você vem aqui na loja, ó. Peças dele, que é o peça de carro, né? Pra mim não vai aparecer algumas peças, porque eu já comprei, tá? Então aqui, ó, tem as coisas que você compra, tá, tropa? Tem a roda que eu comprei aqui, no caso eu comprei a direcional, né? Por isso que ela não aparece aqui. Essa aqui não direciona, ela não vira. As rodas do meu carro, todas elas viram, né? Então é isso, tropa. As coisas que você quer comprar no carro e colocar diferente, você tem que comprar, tá? O carro normal você faz de graça, mas é aquelas peças mais ruins, né, tropa? As peças mais diferentinhas, tá bom? Então é isso lá pro vídeo, vai ficando por aqui. Tamo junto a nós, valeu e tchau, obrigado, fui!